Olá pessoal, estou aqui iniciando mais um vídeo para o canal, estou passando aqui pela BR-104, vou sair de Caruaru agora, estou aqui pela BR-104, sentindo aqui a Agrestina, Pira e Panelas, a próxima cidade aqui à frente, e admirando essa vista maravilhosa desse local aqui, local lindo demais, lindo demais, é uma pena né, é uma pena que o mundo não fica para sempre, acompanhe o vídeo aí até o final, vou mostrar para vocês aí a cidade de Agrestina, na perna vou, na perna vou, na perna vou fazer a sobre avançagem aqui aí, a BR-104 está boa, local bem verdinho aqui, muito verde, muitas barragens, muitas chacras, muito bonita, muita serra, muita serra aqui, muito bonita aqui esse local, o fone do meu celular está queimado, estou falando aqui com o fone de ouvido, o fone ainda não consertei, está queimado, estou falando aqui através do ponto de ouvido, não sei se o áudio está saindo bom, espero que esteja, se não tiver eu vou ter que tirar o áudio, outra vez eu gravei, falei bastante no vídeo, e quando eu fui olhar, esqueci de colocar o fone de ouvido, não saiu, não saiu o áudio, eu estou falando aqui, mas vamos, vou retornar aí, ou melhor, vou retornar agora só na cidade de Agrestina, acompanhe o vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos, já estamos chegando aqui na cidade de Agrestina, vamos lá, Agrestina, Agrestina, Pernambuco, Agrestina é, faz parte do Agrest ainda, Caruaru é, Cuvira, Panelas, é tudo ainda é Agresti, agora descendo para lá já é mata, né, zona da mata, esse portal da cidade já faz tanto tempo, não termina ainda, ainda não terminado parece, não terminado não, mas está quase, esse é o portal da cidade aí, vai ficar bonito, e vamos lá, vamos descer aqui, já tem vídeo no canal, eu vou ver se eu mostro, mostro, outra parte aqui, se quiser conhecer o Tres no voo aí, vai ter, já tem vídeo aí, da cidade aqui, bastante vídeo aí, da cidade aqui de Agrestina, não tanto no canal JS Cidade do Agresti, e no rolê na cidade tem vídeo aí andando, e outras ruas aqui da cidade, quem ainda não viu e quiser ver, vai lá, vai dar uma olhada no canal e você encontra aí o vídeo, mostrando outra rua aqui da cidade de Agrestina, A minha rodoviária, e ali ficou o hospital memorial da cidade, aqui já faço parte do centro, aqui o centro é bem grandinho, o dia da feira aqui, se eu não estou enganado é na sexta-feira, deixa aí nos comentários, comentários, quem é da cidade souber qual é o dia da feira, se é na sexta, ou se mudou, antes era na sexta, ou se tem outra feira, pode ser que tenha duas feiras na cidade, tem cidade tem duas feiras, essa é a praça da cidade, A igreja é essa no lado, não sei se não, pra mim, se eu descer do carro para filmar, estou a fim de descer para filmar, que perna, a igreja é bem bonita, praça bonita, é uma amagressada é uma alta bem bonita mesmo com a tela na frente vamos redorna aí se eu decidi descer aí eu desço aí e vejo o esquema aí pra vocês aí mostrando de pé o vídeo está um pouco escuro que hoje está nublado está nublado querendo chover vou entrar nessa rua aqui e fazer o retorno de baixo aqui é uma cidade eu acho grande aqui uma cidade até grande aqui vou deixar aí detalhes aí da cidade na descrição aí pra quem sabe quantos mil habitantes tem e a Grécia é um lugar bom minha opinião minha opinião minha opinião boa 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 Cidade sim, é boa para se morar, mas eu creio que na inversão não é um lugar bom, certo? Bom, minha opinião, e vamos iniciar o vídeo aqui, a praça, vamos passar de novo para a praça, olha, visão comigo. Vamos lá, retornando o vídeo, deu um probleminha aqui no celular, vou voltar pela rua aqui, olha, a praça linda aí da cidade, aqui funcionou na feira, não sei se ainda é, mas antes era aqui esse local, funcionou aqui do outro lado, na feira de nó. Cacinha bem organizadinha, bem bonitinha, ali, esse azul aí, deve ser o que, a prefeitura, será? Olha a câmera da cidade, não sei, não tem nome, quem souber, deixa no comentário, né, quem for da cidade, deixa aí no comentário. E aí E aí A Crestina Pernambuco Pegando aqui a BR-104 e sentindo agora a Cidade de Tonelaz Bastante comércio aqui na beira da BR-104 Corracharia, churrascaria, agora churrascaria tu tem com fruta Churrascaria tem bastante Restaurante Material de construção Cidade grande mesmo Virando a esquerda vai para Catente, Palmares, Barreiro E direto vai para Cupira, Panelas e Quipapá Já tem vídeo no canal também De Cupira, Panela Só tem vídeo Música Só não tem vídeo dessas outras cidades que eu falei recentemente ali Que viram aqui à esquerda que é Catende, Barreiros e Palmares Palmares ele não tem porque já é contramão pra mim Quem sabe um dia que eu for para esse isolado Posso fazer vídeo né Então foi isso, quem gostou Deixa o joinha Compartilha Se inscreve no canal E vamos aí mostrar a próxima cidade Valeu Música 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 Música